Mamãe e avó assistindo, papai, toda a nossa família Só pra quem não tem vergonha nenhuma não Alô Tiaguinho, alô Rodriguinho Muito obrigado pela canção Sem vergonha, você que tá em casa Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vem! Eu não sei por que estou aqui Se você já me lendo, faz de mim Eu não tenho vergonha nenhuma não Na minha cara me lendo, não Você gosta de me deixar chorar Faz de tudo pra me magoar Eu não tenho vergonha nenhuma Na minha cara me lendo E todo mundo vem Todo mundo diz pra eu acordar E eu mesmo consigo entender Mas eu não vou deixar de sonhar E um dia consigo você Mas não resta dúvida no ar Eu nem faço questão de esclarecer Ô Catiana, um beijo, Catiana Eu sou louco pra te ver pra mim E que for pra eu te dividir Se eu não tenho vergonha nenhuma não Na minha cara me lendo, não Agora o papo é sério É, quero ficar com você Mas se você não quer, tudo bem faz o que? Se eu não tenho vergonha nenhuma não Na minha cara me lendo, não E todo mundo vem E todo mundo diz pra eu acordar E eu mesmo consigo entender Mas eu não vou deixar de sonhar E um dia consigo você Mas não resta dúvida no ar Eu nem faço questão de esclarecer Eu não tenho vergonha nenhuma não Alô galera de Santos que eu amo Alô galera de Santos que eu amo Amor é no lance Um beijo, um fã clube oficiado É no lance, um beijo A todos os nossos fã clube aí Beijo no coração Esse bom romance é o vivo no show livre Gente, né? Você sabe que eu não vou deixar Tudo isso porque você sabe Mas eu não tenho vergonha nenhuma não Valeu! Salve aqui em Sally E aí E aí Isso já está E aí E aí E aí Obrigado.